em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, quarta feira treze de setembro de dois mil e vinte e três, está no ar a edição de número seiscentos e sessenta e três do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Servidores municipais tem até o dia vinte e sete de outubro para atualização de dados no censo previdenciário. Prefeitura realiza exames de prevenção ao câncer de colo de útero em comunidades rurais. Abertas inscrições para prova ciclística governador de Ser Rosado. Detalhes agora no Mais Mossoró! Mais Mossoró! O censo previdenciário dois mil e vinte e três segue acontecendo na administração municipal em Mossoró. Os servidores devem se deslocar ao centro administrativo no bairro aeroporto para atualização de suas informações cadastrais. Os atendimentos terão continuidade até o dia vinte e sete de outubro, sendo etapa posterior ao agendamento online. O censo é de caráter obrigatório e destina-se aos servidores municipais efetivos, ativos, aposentados, pensionistas e dependentes de todos os poderes e órgãos da administração pública direta e indireta de Mossoró vinculados ao regime próprio de previdência social. O agendamento pode ser realizado por meio do site agenda censo ponto com ponto BR barra previ Mossoró. Na data definida, o servidor deverá se dirigir ao centro administrativo com a documentação requerida para fazer prova de vida e atualizar suas informações cadastrais. Mossoró vem se transformando na cidade educação, porque agora tem escolas e creches sendo construídas e reformadas. Agora tem salas sendo climatizadas, mobília e equipamentos novos, tem material escolar completo, mochila e fardamento para todos. E os professores agora recebem salários cem por cento em dia e acima do piso nacional. Não dá pra negar, nunca se fez tanto pela educação como agora e ainda vem muito mais pela frente. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró está reforçando a prevenção e cuidados com a saúde das mulheres da zona rural. Neste sentido, uma série de ações é realizada com exames citopatológicos de colo de útero e orientações ofertadas ao público feminino em diversas comunidades. Na manhã desta terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde levou para a comunidade Cajazeiras os serviços com exames para prevenção ao câncer de colo do útero. A iniciativa oferta mais qualidade de vida e saúde para mulheres que moram em localidades mais distantes da zona urbana. Além dos exames citopatológicos, o público-alvo também recebe atendimento médico e orientações. Anteriormente, a mesma ação foi realizada na comunidade Piquiri e nos próximos dias chegará a passagem de pedra e outras localidades da zona rural do município. Em Mossoró, agora sua nota de serviços vale-prêmios. Vai dar um tapa no visu? Essa é a nota Mossoró. Mandou tosar seu amiguinho? Essa é a nota Mossoró. Levou seu vinte e cinco mil reais em prêmios. Agora todo mundo está ganhando, você e a cidade, tudo fica bem melhor. Prefeitura de Mossoró. Estão abertas inscrições para a 74ª edição da Prova Ciclística Governador de Serrosado, promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, a SEMEG. O período de inscrições segue até a quarta-feira, dia vinte ou antes, caso as quatrocentas vagas disponibilizadas no total pela organização sejam preenchidas antecipadamente. As inscrições estão sendo feitas exclusivamente de forma online pelo endereço eletrônico provaciclística.prefeiturademossoró.com.br. Lá está disponível todo o regulamento da competição. A taxa de inscrição é a mesma do ano passado, cinquenta reais. A competição será disputada no próximo dia vinte e quatro de setembro, a partir das oito horas da manhã, em circuito de rua, a ser instalado na Avenida Rio Branco, no Corredor Cultural de Mossoró. O congresso técnico e a entrega dos kits acontecerá no dia vinte e três de setembro, às sete da noite, no ginásio Pedro Cialini. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró. Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.